Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Lucas Dantas aqui. Hoje, mais um vídeo sobre o Go High Level, a ferramenta que é realmente uma disruptora do mercado digital. Hoje, eu vou mostrar para vocês um cliente que a gente acabou de conseguir. A gente rodou campanhas de geração de leads no Facebook por um mês, mas agora a gente está introduzindo o High Level, a gente vai fazer essa integração de anúncios de geração de leads do Facebook com o High Level para vocês verem como isso funciona, mapeamento de campos. Vamos fazer ali uma automação básica e também vou explicar aqui essa estratégia que a gente chama de Furo on the Door. Algumas outras pessoas chamam de Cavalo de Troy, eu não gosto muito de usar esse termo porque é mais pejorativo, mas é uma forma de a gente colocar um produtinho ali para funcionar para o cliente com o Go High Level e depois conseguir fazer o upsell e adicionar mais coisas para vender mais. Então, a gente começa com uma solução bem básica ali e depois a gente introduz mais recursos que o sistema oferece. Então, presta atenção agora, larga o celular e desliga a TV. Então, fica aqui comigo que a gente vai mostrar aqui todas essas modificações passo a passo que a gente vai fazer. Então, como eu falei para vocês, esse cliente, a gente está rodando anúncios de geração de leads no Facebook, a gente precisa fazer a integração dessas leads que são geradas no Facebook com o Go High Level para automaticamente criar os contatos dentro do Go High Level porque isso vai facilitar bastante o nosso trabalho lá na frente quando a gente conseguir vender o serviço de automação e até mesmo de CRM para o cliente. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é entrar aqui nas informações de integração para ver se está tudo ok. Então, a gente foi ali em Settings, em Configurações, a gente vai aqui em Integrações. Já consigo ver aqui que a página do Facebook e do Instagram está conectada. Então, se eu puxar aqui o Facebook From Fields, eu consigo ver. Então, a gente está com esse formulário aqui no momento rodando. A gente consegue ver que tem os mapeamentos básicos aqui, mas a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente quer fazer mais perguntas ali, a gente quer qualificar essa lead melhor. Por isso que a gente vai para o Facebook aqui. Então, eu estou aqui no Facebook. A gente, esse mês até o dia 11, já conseguiu gerar 16 leads. Preço bem barato aqui na geração de leads, 6 dólares. Mas o que a gente vai fazer é tentar qualificar melhor, porque o que a gente tem notado é que algumas leads realmente não estão tão qualificadas. Então, a gente vai pegar aqui o anúncio que já existe e agora a gente vai criar um formulário. Só que dessa vez, se a gente vai duplicar, vai ficar mais fácil. A gente coloca aqui, New RBW Form. A gente coloca maior intenção aqui. Na verdade, vamos deixar aqui mais volume, porque a gente está gostando do volume atual, mas a gente vai precisar qualificar melhor. A introdução está aqui, está ok. E aqui, a gente coloca mais campos customizados. Então, no caso, a gente vai pegar desses campos aqui. A gente vai só adicionar aqui um campo perguntando do nome da empresa. A gente vai adicionar aqui agora duas perguntas. Aliás, a gente vai colocar também aqui o estado. Então, a gente vai colocar aqui o nome da empresa, a cidade. Vamos colocar também aqui o estado da pessoa. E agora, a gente vai colocar duas coisas. Um número de flip bumpers, aquele protetor ali para o para-choque dianteiro do carro. A gente vai colocar aqui uma pergunta de Freetext, né? A pessoa poder ali colocar o que quiser na resposta. Então, primeiro aqui, a gente vai colocar aqui o número. E agora, a gente vai colocar também a marca e modelo do carro. É isso. Então, é isso. Agora, as outras informações aqui, a gente já está aqui. Política de privacidade, informações para ligar. A gente cria aqui o formulário. Está ok aqui. Então, esse anúncio aqui está rolando. E agora, a gente vai também aqui, colocar aqui também. Ambos funcionando com o formulário novo. A gente publica. Aqui, a gente publica também. Possivelmente, agora, esse anúncio vai passar por uma verificação. E agora, a gente vai aqui no High Level. Vamos fazer um refresh aqui. Provavelmente, agora aqui, já vamos ver esse novo formulário. Ele já está aqui. E aqui, a gente consegue ver. Numbers of bumpers needed, né? O número de para-choques, o número de protetores de para-choque que eles precisam. E também, o carro. Então, a gente vai aqui. Vamos fechar aqui. Vamos para Custom Fields. Porque agora, a gente vai criar um para number of bumpers needed. Que é o número de protetores de para-choque que eles precisam. E também, um para o marca e modelo do veículo. Então, a gente salva ambos aqui. Agora, a gente vai voltar aqui em Integrações. Facebook Form Fields. Agora, a gente vai aqui no New RBW Form. E vamos colocar essa aqui e essa aqui. Salvou. Concluído aí essa integração. E eu vou mostrar para vocês aqui, né? A automação que está rodando aqui no Back End para esse cliente. É bem básica, né? A gente vai até adicionar mais informações aqui, né? Então, a partir do momento que o Facebook ali... Esse formulário do Facebook é preenchido, né? A gente tem que colocar aqui, né? Que é o novo agora. A gente vai adicionar uma tag para a Lead. A gente vai mandar um e-mail. Esse aqui é um e-mail que a gente manda para a própria Lead, né? Falando que a gente recebeu as informações. Em 24 horas, a gente vai entrar em contato com ela. Depois, a gente manda um interno para a gente aqui da agência. Para a gente saber que a gente gerou uma Lead. Então, a gente vai trocar aqui até algumas informações aqui. State, Company Name, né? Que são dados aí que a gente adicionou. E a gente vai colocar aqui também, ó. Number of bumpers needed. E também o Vehicle Made and Model. Que são a marca e o modelo do veículo. A gente adiciona aqui, ó. State, né? Ok. Deixar isso aqui. Negrito. O Company Name, a gente coloca aqui também. E agora aqui, ó. Number of bumpers needed. A gente coloca também. Custom fields. Coloca aqui. Negrito. O Vehicle Make and Model. Coloca em negrito aqui. Isso aqui. E aqui, ó. A gente coloca esse último campo. Show de bola. E a gente copia isso aqui. A gente salva. Porque essa aqui é a notificação para o cliente. A gente quer incluir as mesmas informações. Salva aqui. Salvou. Tá pronto aqui essa automação. E agora você vai me perguntar, né? Por que a gente faz dessa forma, né? Porque esse cliente não tá pagando, né? Pelo Go High Level. E você vai perguntar. Por que você tá fazendo dessa forma? Porque essa aqui é a melhor alternativa que a gente tem. A melhor estratégia que a gente tem. A gente chama isso de foot on the door, né? Foot on the door. Que a gente tá botando o pé na porta. Então a gente desenvolve aqui uma solução mínima para o cliente. Uma solução que a gente consegue já ter a lista de todos os contatos do cliente. A gente consegue já ter uma... Pelo menos um e-mail básico ali, né? A automação básica que a gente viu. Entrando em contato com a Lady. Deixando ela mais tranquila, né? Falando aqui em 24 horas vai ter uma resposta. Também a notificação interna, né? Para os funcionários, né? Saberem que tem uma nova lead para entrar em contato. Então essa é uma forma que a gente começa, né? Com o cliente. Porque depois a gente pode facilmente introduzir a ideia. Por que você não usa o CRM? Olha, você vai aqui nos contatos. Você consegue gerenciar todos os seus contatos. Todos os seus leads. De uma forma aqui que você consegue ver o pipeline. Inclusive a gente já tá... A gente criou, né? Esse pipeline básico para o cliente. Então toda vez que alguém entrar em contato. A gente já coloca ele aqui, né? No new leads. Simplesmente o cliente pode acompanhar do processo. Do contato inicial até o fechamento da venda. Que é essa última etapa aqui que vocês estão vendo, né? Então a gente consegue introduzir o CRM. A gente consegue introduzir ele até uma automação de nutrição, né? De nurturing das leads. Então se a pessoa não fechou. A gente pode deixar ela lendo uma sequência. Que talvez a gente vai compartilhar ali histórias de clientes, né? Então histórias de sucesso de clientes. A gente pode fazer o showcase de produtos ali, né? Mais para-choques. Falar mais sobre benefícios, né? Novidades. Coisas mais técnicas que sejam interessantes. Compartilhar com pessoas e que talvez não tenham fechado com você. Por não ter ainda confiança. Você talvez não tenha tanta autoridade. Então são coisas que você pode compartilhar com essas leads. Para você estar sempre guiando elas na próxima vez. Que elas precisarem de protetores, né? Nesse caso. Para entrar em contato com esse cliente. A gente pode vender ali depois. Reputation Management, né? Que a gente consegue fazer o gerenciamento de todas as listings do negócio por toda a internet. E também a gente pode introduzir a ideia do chat, né? Ali no site. Chat que integra ali todas as redes sociais. E também, né? Consegue fazer com que pessoas que estão no site virem leads também, né? Através do chat. Então são todos recursos, né? Que a gente pode utilizar. A gente faz essa solução mínima para a gente deixar para o cliente. E depois é muito mais fácil a gente fazer o upsell de outros recursos do Google High Level. Então é isso, galera. Isso aqui é uma sequência de vídeos sobre o Google High Level que eu estou fazendo já há algum tempo. Se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações. Em breve estarei lançando aí um curso básico de Google High Level. Será mesmo? Do zero ao cem, cara. Vou mostrar ali como cria contas. Como cria subcontas. Como adicionar usuários. Como faz automações. Essas integrações com redes sociais. Também vou colocar ali alguns modelos, né? Alguns snapshots para você conseguir importar de graça para a sua conta. Vai ser um curso pago. Já vou adiantando. Mas fique aí atento que em breve estará disponível para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.